E ao longo de todo o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal esteve em pontos estratégicos para garantir a segurança viária através da Operação Proclamação da República. Nós vamos saber se esse balanço é positivo ou negativo, com o Tony Black, que está ao vivo e tem todos os detalhes sobre esse assunto. Tivemos acidentes, tem esse registro, né Black? Quais os detalhes? É com você. Muito bom dia, mais uma vez, minha preferida, Tracy Oliveira, e a você que está do outro lado da tela da TV Antena 10. Olha, Tracy, infelizmente nós tivemos óbitos, infelizmente. Eu estou sabendo porque eu já conversei aqui com o inspetor Alexandre Lima, há momentos que nós estamos conversando aqui, batendo um papo, e aí, claro, nós entramos no assunto, infelizmente. Mas quem vai fazer esta avaliação é exatamente o inspetor Alexandre Lima, ele está aqui do meu lado e conversa com a nossa equipe a partir de agora. Inspetor, nós estamos ao vivo para o planeta. Que avaliação a PRF faz desta operação que teve início às zero horas da quinta-feira e tivemos o final aí no domingo, já por volta aí das 11 horas e 59 minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Nós, infelizmente, nós tivemos aí até sábado, nós tivemos três óbitos. De uma forma geral, mesmo com esses óbitos, a Polícia Rodoviária Federal, aqui no Piauí, trabalha e verifica, faz uma análise dessa operação como sendo positiva. Tendo em vista que a intensificação do fluxo de veículos, principalmente a região norte do estado, foi primordial para o sucesso dessa operação, contando com este planejamento que nós fizemos, principalmente para o norte do estado. A PRF esteve presente nas fiscalizações de trânsito, mas também no combate à criminalidade. Resultado disso foi apreensões bastante consideráveis com relação às drogas, foram mais de 150 quilos de drogas apreendidos durante este feriadão e mais também de 3 mil anfetaminas, rebites de posse de condutores que estavam transitando nas nossas rodovias. E a PRF pôde retirar de circulação esses condutores que possivelmente poderiam se envolver em sinistros de trânsito. Vale ressaltar que nós tivemos registros de engarrafamento, principalmente no retorno, conforme aqui na TV Antena 10, a gente, a PRF já tinha orientado aos condutores sobre essa possibilidade, tendo em vista a estrutura física que temos da rodovia, então o fluxo de veículos foi primordial para essa concentração de veículos, principalmente nas últimas horas do domingo. A PRF realizou um trabalho de contenção, inclusive de orientação de trânsito, para tentar minimizar esses congestionamentos e esses engarrafamentos, porém, infelizmente, nós tivemos de sabores. Outras pessoas, outros condutores, seguindo as orientações da PRF, anteciparam o retorno, principalmente na parte da manhã e início da tarde. O fluxo de veículos já era bastante intenso na região norte do estado. E o mesmo, Black, nós tivemos lá em Luiz Corrêa realizando trabalhos de fiscalização e o que se pôde constatar em todo o estado do Piauí é que a cada dois veículos fiscalizados, um era multado, autuado pela PRF, levando em consideração que os condutores, parte dos condutores ainda insistem em cometer infrações de trânsito. Inspetor, e com relação aos motoqueiros, aqueles que andam em cima de duas rodas? Isso, a Polícia Rodoviária Federal fez todo um trabalho voltado para esse tipo de público, principalmente, levando em consideração que a motocicleta é o meio de transporte, um dos meios de transporte mais vulneráveis no momento de um sinistro, no momento de um acidente. Então, foi feito comandos especializados voltados para motocicletas. Principalmente nos últimos dias, os nossos policiais estiveram voltados à fiscalização desse tipo de veículo, justamente para tentar reduzir os índices de sinistralidade. Agora, tudo dentro do planejamento? Tudo dentro do planejamento. Já era o que era esperado pela PRF, desse grande concentração de veículos no retorno aqui para a capital. Está certo. Muito obrigado ao senhor por disponibilizar seu tempo tão cedo, né? Ele que já correu cerca de cinco quilômetros hoje. É um homem que, afinal de contas, eu disse para ele, ó, tem que continuar fazendo aí seu trabalho físico. E ele segue aí os nossos conselhos. Porque você sabe que a gente é o professor desse homem aqui, mas ele continua nas academias. Tracey Oliveira, minha preferida, eu volto contigo aqui da PRF. Comanda daí, que eu fico por aqui. É preciso manter realmente a saúde. O exercício físico é uma fórmula chave. Dá sempre certo. Obrigada, Tony Black, pelos detalhes. O exercício físico é uma fórmula chave.